O que uma mãe representa, professora? Tudo. Tudo. Sem mãe, eu não sou ninguém. Eu espero em Deus, eu sou mãe, e tenho minha mãe, e espero em Deus, que minha mãe só vai embora quando estiver bem velhinha. E sem minha mãe, é a mesma coisa de saltar o ar. Representa a bênção. Benção, uma mãe representa a bênção na vida de um filho, né? Não é isso? Uma mãe abençoada. Mãe é exemplo, tudo é vida, tudo é vida. O presente que Deus deu, o dom. É um dom, é o dom que Deus deu pra mãe. Minha mãe é a melhor coisa do Brasil, do mundo, de tudo. Tudo. É tudo na vida da gente. Nós sem mãe não somos ninguém. Eu tenho minha filha, hoje eu sei como é que é. Ela tem 15 anos. E a partir do momento que eu vi o nome positivo, minha vida mudou totalmente. A minha mãe representa tudo. Minha mãe representa tudo. Não tem nem palavra pra falar o que é a mãe. Por isso que eu sou mãe e pai. Tudo. Amor, esperança e felicidade. Quem não tem uma mãe, deseja a ter. Só sabe quem perde. Então cuide bem de sua mãe, valorize, dê oportunidade, obedeça, aceite o sim e o não dela. Quando ela dizer que não pode, diga que sim, porque a mãe quer o bem para o filho. Isso é verdade.